Salve, salve, galerinha! Tamo junto aí pra mais um vídeo, vamos discutir esse resultado horroroso aí contra o Mirasol, mais uma partida péssima do Palmeiras. A gente tem feito aqui na TV Alviverde os reacts ao vivo, né? Então a gente tá assistindo aí ao jogo, vai interagindo com o chat também. E eu queria até, sei lá, cara, pedir desculpa por alguns momentos, porque a gente tá assistindo a um jogo ruim, onde nada tá acontecendo, e aí vem gente que vem pra tumultuar, vem gente que vem com opinião diferente, aí você acaba dosando tudo nesse... Enquanto você tá ao vivo, é difícil, né? Então da minha parte eu queria pedir desculpa caso eu tenha sido grosso com alguém, falado alguma groselha aí no calor do momento, mas é isso. Tem sido legal assistir esses jogos aí com a rapazeira do chat, mesmo quando as coisas não dão certo, né? Aí se tornam momentos um pouco mais delicados, mas não deixa de ser legal. Enfim, vamos falar do jogo aí. O Palmeiras de novo entrou com um time bem alternativo, repleto de garotos. E eu não vou ficar discutindo isso, a escalação em si. O que eu acho é que... Eu não sei se isso é um erro, mas falta um pouco de comunicação com o torcedor, porque... Vamos lá, se a diretoria chega no começo do ano, a comissão técnica, enfim, e fala, Bom, o planejamento do Palmeiras pra essa temporada dentro do campeonato estadual é lançar garotos, é treinar a base, é ver quem a gente pode utilizar no time principal e quem, sei lá, a gente vai emprestar, ou qualquer coisa do tipo. O torcedor já não cria tanta expectativa. Agora, quando fica nessa indecisão, o cara não sabe o que esperar, porque... Por mais que ninguém ligue muito pro estadual, eu acho que ninguém gostaria de estar fora. E o Palmeiras hoje, ele corre o risco de estar fora, né? E aí a gente vai dividir opiniões. Na minha opinião, pensando no calendário que a gente tem, não seria ruim ficar fora do Paulista, porque você abre um pouco mais de espaço dentro do seu calendário pra treinar e se concentrar em competições que importam mais, como é Libertadores, Copa do Brasil, treinar o time de campeonato brasileiro, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas também não deixa de ser algo, de certa forma, até vexatório você não passar da fase de grupos do Paulista, né? O torcedor, ele quer ganhar tudo, né? E o que eu tô dizendo aqui não é desculpa de perdedor, tipo, Ah, se ficar fora do Paulista não valia nada, não tô nem aí, é até melhor. Não, não é por aí. Só que eu acho que se existe essa atualização, essa informação ou qualquer coisa assim da comissão técnica ou da diretoria, o torcedor já nem espera. Ele sabe que o Campeonato Paulista é uma competição preparatória pro resto da temporada ou pra, de repente, lançar garotos. E aí ele vai prestar atenção nos jogadores que podem ser úteis ou não, e não necessariamente na pontuação. O Palmeiras hoje, ele tá aí num grupo difícil, o Bragantino disparou e o Novo Horizontino tem, acho que, cinco pontos a mais do que a gente, faltando cerca aí de quatro jogos pra acabar. O Palmeiras precisa ganhar os jogos que ele tem aí e ainda torcer por alguns tropeços do Novo Horizontino. É difícil, não é impossível, mas não sei o que vai acontecer. Não sei qual que é a pegada. Porque o Palmeiras, a ideia ou a impressão que ele passa pra torcida é que ele realmente não está ligando pro estadual. Porque o Abel hoje, ele poderia pegar os jogadores que não vão entrar nos 11 iniciais contra o Del Valle na terça-feira e colocar esse time em reserva ou até mesclar com a molecada. Mas não, ele colocou só garotos. Então, o que passa é, o Palmeiras não tá muito preocupado com o que vai acontecer. Só que, tem torcedor que, sei lá, que talvez até por não ter essa comunicação de não saber qual que é o planejamento pro campeonato, o cara vai ficar puto. O cara vai, pô, mas não tá ganhando do Mirassol, mas não vai passar na fase do Paulista. E ele já vai começar a ver problemas no Abel, nos garotos e tudo mais. Quando isso poderia ser evitado? Se existe uma comunicação maior, talvez esse ruído não exista. O cara, ele já vai com uma expectativa mais baixa. E amanhã, o que vai acontecer? O Corinthians hoje venceu o Santos. Então, os programas esportivos vão pegar o Corinthians e vão jogar lá pra cima. O Corinthians vai ser, de novo, o candidato a título, que vai ganhar o Paulista, que vai ganhar a Sul-Americana, que vai ganhar o Santos fora de casa. E o Palmeiras vai ser jogado lá pra baixo. Ah, porque o Palmeiras tá se complicando no campeonato. Ah, porque o Palmeiras não vai passar na fase de grupo. O trabalho do Abel é ruim. Ah, porque a molecada não serve. E vai ser esse o papo. Agora, sim, existem garotos que não servem pro atual momento. Não sei se um dia vão servir, mas hoje já tá muito claro que, sei lá, Esteves... O Esteves até apresentou uma certa melhora, mas ainda é muito fraco. Gabriel Silva, papagaio. Acho que esses jogadores não estão prontos. O Henrique, que foi um garoto monstro na base, jogador de seleção brasileira, ele estreou não muito bem. Hoje ele também não foi legal. Então, ele claramente tá sentindo o peso de jogar no time principal. Talvez é um jogador que precisa ser emprestado. Então, a gente, por outro lado, também tem jogadores que, de repente, podem ser aproveitados no time principal, como o Giovani, como o Garcia, como o Fabinho, talvez até o Pedro Bicalho. São jogadores que, de repente, você pode dar uma brecha aqui ou ali num time mais alternativo de jogar um campeonato brasileiro, um time mais parrudo que você coloca esses garotos. Talvez eles possam ir bem. Falando do jogo em si agora, eu acho que, no primeiro tempo, a gente nem merecia sair perdendo, porque eu tava até gostando do jogo do Palmeiras, né? O Mirassol chegou com perigo algumas vezes, mas eu acho que não foi nada tão absurdo assim. O Palmeiras conseguiu trocar passos com velocidade, conseguiu, em alguns momentos, envolver o Mirassol, né? E o Fabinho ali articulando com o Pedro. Deu bom, né? O Zé Rafael que acabou destuando. O Zé Rafael e o Vinha, por exemplo, foram jogadores que jogaram muito mal, né? O próprio Imperiur também não tava bem. Então, eu acho que se a gente for analisar mesmo, quem mais pecou foram os jogadores do time titular ou do elenco principal, chame aí do que quiser. Então, a gente até tava bem no primeiro tempo, teve uma chance claríssima lá com o Papagaio. A gente pode até, sei lá, de repente dizer que o Muralha fez uma grande defesa, mas não deixa de ser uma oportunidade perdida, né? Então, o Palmeiras até criou, acabou parando no Muralha, infelizmente. E aí, no gol do Mirasol, a gente vê uma jogada que é mérito, sim, do Mirasol, porque eles acabam dobrando num contra-ataque. São dois jogadores contra o Garcia, que acabou ficando vendido no lance. Ele teve que escolher o que ele ia fazer. E aí, é óbvio que você aumenta as oportunidades do adversário de ter sucesso. O Mirasol levou a jogada pra linha de fundo. Na minha opinião, a falha maior foi do Vinha, que não conseguiu acompanhar o jogador que ele deveria ter acompanhado. E aí, é esse jogador que faz o gol. Então, é uma jogada aí que não é por acaso, né? O Mirasol não é um time besta, é um time bem treinado. E aí, a gente acabou aí dando esse vacilo, mas também tem o mérito do Mirasol nisso. Primeiro tempo, acabou 1x0. E aí, o problema é, quando você volta, né? O Abel tinha mexido no time. E aí, não adianta falar que ele mexeu mal, rapaziada. Só tinha moleque no banco. O Gabriel Menino, que é um pouco mais experiente que os outros, acabou entrando. E o papelão que ele fez aí foi ridículo. Então, não dá pra falar que o Abel mexeu errado, porque tinha moleque na base, gente. Porque tá muito claro que o planejamento do Palmeiras pro Paulistão, até o momento, é esse. É de lançar essa molecada aí. E acabou, né? Se você analisar as coisas friamente, é isso. A gente tem uma jogada errada do Henrique. Ele vai dar um bote na bola. Ele não consegue pegar a bola. Ele abre todo o caminho pro jogador do Mirasol. Que aí, tem toda a calma pra tocar por cima do Everton. E fazer o 2x0. Aí, o Abel tentou soltar o time. Até mudou o jeito do Palmeiras jogar dentro de campo. Mas as coisas não aconteceram. Até poderiam acontecer. Tivemos um pênalti claríssimo. É ao nosso favor. Mas a forma como o Gabriel Menino bateu... Cara, o Gabriel Menino perdeu o pênalti contra o Flamengo. E eu disse, cara, é a primeira decisão aí que ele teve. Eu não vou cobrar do moleque. Eu acho que ele é um ótimo jogador e que tem... Vai aprender com o erro. Vai amadurecer e tudo mais. Mas o pênalti que ele bateu hoje... Desculpa, mas não tem defesa. Essa sambadinha, né? O cara, ele quer caminhar... Eu não sei. Eu não sei quem inventou isso. E eu não sei porque que isso é tão reproduzido. Do jogador ir. Ele vai andando. Aí ele samba. Aí ele para. Aí ele olha. Para que que é isso, cara? É para sair bem no Instagram? É para sair bem ali na filmagem? Porque não dá para entender. Então o cara dá toda essa sambada e bate um pênalti merda daquele, cara. Um horror de pênalti. Então, essa displicência... Não estou dizendo que o Gabriel é um jogador ruim. E não é nada disso, cara. Mas a gente tem que falar quando o jogador erra também. Essa displicência não é errar. Tipo, pô, o Danilo errou contra o Flamengo, deu uma cacetada no canto e bateu na trave. Se ele erra... Sei lá. Se o Muralha, de repente, faz uma grande defesa. Ou ele chuta a bola, passa triscando na trave. Ou até, sei lá, dá uma cacetada e pega no travessão. É claro que a gente já está puta. Mas pelo menos, pô, tentou bater direito. Mas não, vai lá, rebola, vai sambando e recua para o goleiro, mano. É o Muralha que está no gol, pelo amor de Deus. E aí, ali, deu um balde de água fria. A gente até conseguiu fazer o gol lá com o Newton. Depois da falha do Muralha. Porque o Muralha é isso aí. A gente acabou fazendo o 2x1. Mas, óbvio, que não tinha mais tempo para nada. Então, eu sei que isso gera uma certa insatisfação no torcedor. Mas, para mim, o grande lance é na terça-feira. Não estou falando porque é Libertadores, não. Estou falando porque é o time principal. E esse time principal tem um grande ponto de interrogação em cima dele. Se a gente for analisar os jogos desse ano, contra o Flamengo, vamos pegar só os 90 minutos. Jogamos bem. Talvez até um pouco melhor. Se você for analisar as chances criadas e o que os dois times produziram, talvez o Palmeiras tenha sido 5, 10% melhor do que o Flamengo. Contra o Defensa, faltou um pouco de futebol. Mas a gente ainda poderia ter resolvido dentro de campo. Mesmo com um a menos ali, não resolvemos. Fomos punidos por isso. Sim, é verdade. Contra o Universitário. A gente jogou legal. Fez 2x0 com facilidade. Tudo dava indícios que iríamos ampliar o placar. Mas, de novo, dentro de campo a coisa desandou. Em dois minutos tomamos empate. Conseguimos ainda vencer com um a menos. Então, qual é a carga do time principal? Para mim, esse é o ponto que está pegando. Se terça-feira o Palmeiras entrar em campo contra o Independiente jogando bola, eu vou ficar contente. Faltou beleza. Pelo menos aqui, o buraco é mais embaixo e as coisas estão acontecendo. Agora, se entrar, jogar mal, não produzir nada, perder, empatar, ou tiver de repente uma vitória enganosa, tipo, a ganhou com gol de bola parada, mas não jogou nada. Aí sim, eu acho que já é um motivo de preocupação um pouco maior. Então, para mim, o negócio é terça-feira. Então, eu quero esperar ainda chegar para ver qual é a resposta do time principal, qual é a resposta do Abel, dentro do que ele tem de melhor para colocar em campo contra o Del Valle. Mas, de qualquer forma, para mim, o Abel já é de longe o menos responsável por tudo que está acontecendo. Mas é isso, rapaziada. Opiniões são coisas diferentes. Se você pensa igual, deixa aqui nos comentários. Se você pensa diferente, deixa aqui também a sua opinião. não tem certo ou errado, acho que são pontos de vista. E é isso. Um abraço, valeu, tamo junto, boa semana para você. E, bom, aqui terça-feira vem uma vitória, né? Valeu, abraço.